A Mediateca do Centro Cultural Franco-Mossambicano traz-lhe sempre uma recomendação de leitura. Esta semana propomos a obra La Panthère de Neige, do escritor francês Sylvain Tisson. Tisson, há seis anos que persigo uma besta, diz Monnier. Esconte-se nos planados do Tibete e volto para lá este inverno. Quero levar-te comigo. O quê? A Panthère de Neve parece uma sombra mágica. Mas eu pensei que ela tinha desaparecido. É o que ela faz parecer, mas ela continua lá. Faça-nos uma visita na Mediateca do Centro Cultural Franco-Mossambicano e descubra esta obra e muito mais. Esperamos por si.